Fábio o nome dele. Lindo, tatuado, uma tatuagem. Fábio Júnior? Não. Fábio Júnior tatuado. Alma gêmea. Fábio Júnior eu pego, hein? Metade da laranja. Tatuado, lindo. Aí ele foi tudo de novo. Falei, agora é minha vez. Não. Falei, pô, mas que caralho, né? Aí ele foi tudo de novo. Falei, Fih, agora para. Agora para. Eu vi que ele tava nervoso por sair com o Amarço Imperato. Falei, enche aquela hidro, vamos tomar um champanhe. É laxar. Encheu a hidro. A hora que o bicho tava enrugado, ele tava desse tamaninho assim. Enrugado, as mãos enrugadas. Tão que ficar na água, a gente tomando champanhe. Falei, vem cá, agora vem cá, que agora quem comanda sou eu. Encostei ele na parede, ajoelhei e comecei a fazer o negócio. Caraca, velho. Daqui a pouco... Bola gato, bola gato. Daqui a pouco, de um negocinho assim, falei... Falei, ô, pode parar, Fih. Não, porque o negócio de vocês é incrível. É. Eu não sei a mágica que ele faz, porque às vezes ele é desse tamaninho e do nada ele vira desse tamanho. Mr. M. Mr. M. Onde você escondeu isso, Mr. M? Então, assim, já aconteceram algumas coisas... Você já transou com o Kid Bengala? Sim. Fez filme? Uma vez, uma vez. Fez um filme com ele? Uma vez. E aí? É aquilo tudo mesmo? A mulherada... É aquilo tudo, mas ele não machuca. É mais fácil transar com ele do que com o Kid. Quer dizer, é mais fácil transar com o Kid do que com ele. Desculpa, é o vinho. O Kid Bengala... Porque o Kid não endurece. É mais fácil transar com o Kid do que com o pintinho pequeno e bem duro. Não fica duro do Kid Bengala? Ele não endurece total. Então, ele não machuca. Não, ele não machuca. Pô, mas o tamanho dele é grande, não é? Tipo, qual é o tamanho dele? O tamanho não... Então, mas assusta, tipo assim... Tipo, eu não sei. Tô falando por mim. Não, me assustou. Não sei se você, Malandro, assustaria você. Tanto me assustou que eu demorei pra gravar com ele, né? Não, todo mundo fala do Kid Bengala. Eu demorei. Quantos centímetros dele? Ah, não sei. Quanto... Produção, o... O Sandro sabe, o Sandro sabe. Pesquisa aí. Quantos centímetros tem o... Ó, tá aí outra coisa... O Kid Bengala. O Sandro sabe. Tá aí outra coisa que os caras falam. Nossa, tá arrombada, deu pro Kid. Vem cá, pra ver que você tá arrombado, filho. Demora pra entrar. Aí o pessoal fala isso, né? O pessoal fala. É que tem gente... Tem nada a ver, mano. Tem gente que não tem noção. Se não sair uma criança, acabou a vida da mulher, mano. Não, aí a tua mãe teve você. É, acabou. Um cabeção desse. É, minha cabeça é grande. Quer dizer que agora ela tá larga desse jeito? Imagina a cabeça do Sandro. O Fe... Tu fez filme com Frota? Fez filme com Frota? Frota, Matheus Carriere. Do Frota eu vi. O do Matheus deu um chote que... Você fez filme com Frota? Fez filme com Frota? Eu fiz uma cena com Frota e a produção quase morreu, porque no meio da gravação eu menstruei. Sério? A hora que a produção viu, eu tava sentando nele, começou a encher o lençol de sangue, a produção botou as mãos na cabeça, porque ele era ogro. Botaram as mãos na cabeça e falaram, foda, quer dizer, não fodeu. Acabou a cena, porque ele tinha a fama, né? É. Ele simplesmente me pegou pelas pernas assim, ficou comigo no meio, porque a hora que a produção avisou, levantou comigo, sentou na beira da hidromassagem, assim comigo, acoplada. Comigo, acoplada. Aí ele falou assim, bom, agora eu vou tirar e aí você vai se arrumar, tomar um banho e tal. Eles foram lá trocar, fui lá me arrumei, botei um algodão lá pra dar um negócio, né? Porque geralmente a menina que tá menstruada, ela bota uma bola de algodão lá e ela não tá pouco se fudendo, porque a gente vai entrar, né? É, certo. E a gente continua a cena. Só que a produção até então ficou em pavor, falando assim, a frota vai dar um piti, vai levantar e vai embora e acabou a cena. E não acabou. A frota sempre foi meu amigo. É, eu sou amigo dele. A gente só se afastou quando ele começou a namorar, porque geralmente as mulheres não aceitam, né? Tipo, então quando ele começou a namorar a Fabi, a gente se afastou, mas assim, sempre tive uma admiração por ele, porque comigo... Ele manda bem o frota? Ele manda bem com todo mundo, né? Não, não, manda bem no... No bagulho ali, no negócio... No ralo e rola, no ralo e rola. No profissional, ele manda bem, porque eu não transei com ele sem ser no profissional. Eu era amiga dele de verdade, a gente foi transar, porque a gente tava ganhando pra isso. A gente não transava, atuava, vamos lá, frota, vamos meter. Não, não era isso. Ele era meu amigo. E ali ninguém goza, ali no profissional, ninguém goza no quê? Eu gosto, oxe. E o homem gosta também. Filmando, goza ali, dá pra gozar mesmo ali? Ô meu amor, eu gosto de filmar, eu gosto de filmar, eu gosto de filmar. Aquelas câmeras todas ali e tal, não tem tempo ruim não? Comigo não tinha. Mas tem atriz que não gosta, né? A maioria. Mas imagina o seguinte, tá? Eu vou fazer um negócio aqui agora. A gente tava lá gravando, aí já deu todas as cenas possíveis pra fazer as edições, pra fazer uma cena de filme. Certo. Aí eu falava, sai o iluminador, sai o fulano, sai o ciclano, cai fora, fica quem eu queria que ficasse. Uma das coisas que as mulheres têm que aprender é se tocar. O homem não se masturba? Sim. A mulher tem que aprender, que ela tem que saber onde ela sente tesão. onde ela sente tesão. Saber se defender. Se é no grelo, se é na penetração, onde ela sente tesão. Eu amo me masturbar. Amo. Batei a seririca pra mulher, né? Amo. Então eu parava, eu ficava em cima do cara sempre. Serginho, você lembra disso, Serginho? Que é, Alana? Eu me lembro demais. Você é danado, menino. Eu ficava em cima e eu me tocava até realmente ter orgasmos de verdade. Porque eu acho ridículo quando eu estou assistindo um filme, aí a mulher tá lá assim, ó. Ai, eu tô gozando. Ai, só falta estar lixando a unha, fila da puta. Pior que ter. Quando você tá tendo um orgasmo, você tem a sua expressão corporal. A expressão facial também muda, né? Não adianta agora eu querer simular um orgasmo aqui que vai ser mentira, vai ser uma bosta. O olhinho vira, o teu olhinho vira. Vai ser uma bosta. Eu não sei se meu olho vira, eu sei que na hora, filho, eu vou pra Marte. Tem mulher que o olhinho vira, bicho, né? Eu adoro. A perninha treme. Quando a perninha treme, treme tudo. Treme a perna, a perereca aperta. Assim como o homem, eu amo sentir o homem gozando porque ele lateja, sabe? Tipo, é bom sentir que o cara tá tendo um orgasmo em cima de você e eu acho que é bom pro cara sentir que a mulher realmente tá tendo um orgasmo. Sim, com certeza. O que que não pode acontecer numa transa sexual pra você? Em quatro paredes, o que que não pode acontecer? Fingir. Fingir, agressão.